Olha meus bons, anda aí, anda aí, o DLL, mais resultado é da UETA Joga por seda pro alto badia, vai do jeito que você pede Joga por seda pro alto badia, vai do jeito que você pede Pirocada concentrada no grilo da piriguete Pirocada concentrada no grilo da piriguete Pirocada concentrada no grilo da piriguete Olha seu homem pra mandanitas, por favor não confunda O dinheiro da mandanitas, por favor não confunda Desca, 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 desca Desca mão no joelho mostrando a burra da curva da bunda Desca mão no joelho mostrando a burra da curva da bunda Desce a mão no joelho mostrando a porra na poupa na bunda Desce a mão no joelho, puta hora Ela chega na Brasília e vai fazer na posição Enxigada de paria, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rapeta até amanhecer Todo mundo tá ligado, que ela fode de montão Todo mundo tá ligado, que ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do borrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a conexão Preguiçola, cachéria, cabocla, piroca no teu maridão Que é o conselho, que é o conselho Quer deixar o bonde maluco, só desce com a mão no joelho Que é o conselho, tu quer conselho Quer deixar o bonde maluco, só desce com a mão no joelho Não confunda, não confunda Não confunda, desce com a mão no joelho Mostrando a porra da porra da bunda Não confunda, não confunda Desce com a mão no joelho Mostrando a porra da porra da bunda Fica meus bons Andale, andale, o DLL, majestade da UET Joga por seda pro alto, vadia Tá do jeito que você pede Joga por seda pro alto, vadia Tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete 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 Ela chega na Brasília, vai fazer na posição Enxigada de paria, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela jovem, essa rapeta, até amanhecer Todo mundo tá ligado, ela fode de montão Todo mundo tá ligado, ela fode de montão Essa puta é conhecida como a puta do borrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão Que é o conselho, que é o conselho Quer deixar o bonde maluco, só descer com a mão no joelho Que é o conselho, tu quer o conselho Quer deixar o bonde maluco, só descer com a mão no joelho Não confunda, não confunda Desce com a mão no joelho, mostrando a porra da poupa da poupa Não confunda, não confunda Desce com a mão no joelho, mostrando a porra da poupa da poupa